Olá pessoal, tudo bem? Essa surgiu de gente que não precisa, tô aqui no meu piquenico no mar, eita que maravilhoso, piquenico no mar, isso é muito bom, fiz um arrumadinho com o menino, fiz um arrumadinho, um saladinho, um arrozinho bem de lente, fiz um zinfradinho, e aí fiz um arrumadinho, um arrumadinho com o mar, eita, 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 eita.